A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, participou do seminário Violência Doméstica na Perspectiva de Gênero e Políticas Públicas, realizado pela Assembleia Legislativa no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Aberto a toda a sociedade, o evento, idealizado pela Procuradoria Especial da Mulher, da AL, promoveu a discussão sobre o papel do Estado e da sociedade no enfrentamento à violência doméstica. O principal é que a gente extraia dessas pessoas para que rumo está indo a questão da perspectiva de gênero, da proteção da mulher, tanto da sua saúde mental quanto da sua proteção física. O seminário contou com a presença de palestrantes renomados, como ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Morgana Richa, como expositora de um dos painéis. Eu acho que a grande importância desse evento começa pela visibilidade de um tema que é uma chaga social e que ainda permanece nos dias de hoje, em pleno século XXI, como algo que é grave em toda a nossa sociedade. Eu espero que os seminários, seminários como esse, ajudem nesse aspecto. Como educar as pessoas para que elas respeitem o outro e, sobretudo, respeitem a mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, Mato Grosso possuía o terceiro maior índice de feminicídio do Brasil. O seminário veio para sensibilizar os agentes públicos responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas para combater os crimes de violência de gênero. Mato Grosso tem esse índice vergonhoso de seu estado que tem mais aumentado o feminicídio. Então nós temos que unir esforços. E através do Tribunal de Justiça, através de todos os órgãos, chamando a sociedade, primeiro para nós discutirmos onde que nós estamos errando e onde que nós temos que agir para acabar de vez com isso. O Poder Judiciário tem se dedicado muito a aprimorar servidores, magistrados para os julgamentos sob a perspectiva de gênero. Agora, a repercussão social que tudo isso tem, o programa de políticas públicas lá na comunidade para que nós tenhamos, então, desde a primeira infância, uma educação voltada para a perspectiva de gênero, para o enfrentamento dessa cultura ainda tão arraigada no machismo, na subjugação feminina, ela precisa, sim, ser tomada. No período da tarde, a programação também trouxe os painéis violência de gênero e violência psicológica e as políticas públicas desenvolvidas em Mato Grosso pelos diversos agentes do Estado.